Fala brutos e brutas como vocês estão. Começou a grande final mundial em montarias em touros pela PBR evento acontece no Texas. O campeão leva pra casa 3,13 milhões de dólares, além título de campeão mundial da temporada 2024. Só os melhores do mundo se enfrentando. E no primeiro round da final do Mundial o brasileiro Eduardo Aparecido levou a melhor e venceu levando pra casa 35 mil dólares. O líder mundial o também brasileiro Cássio Dias Barbosa também parou em seu touro aumentando ainda mais a chance de ser campeão mundial. Alan de Souza Geminho foi outro brasileiro que venceu o seu touro e se mantém firme na luta pelo título. Acompanhe. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.